Fala torcedor, tudo certo? Olha só, precisamos falar sobre o Cuiabano. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense neste sábado por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena da Baixada, mas o Cuiabano foi um dos destaques. Deixa eu te explicar porquê, porque o Renato falou sobre isso. Antes de mais nada, nos sigam aqui e esse é um vídeo apoiado pela KTO. É, gurizada, KTO, sempre presente com a gente. O arroba dos caras estão aqui, vocês podem entrar lá, se cadastrar e não esqueçam de usar o código promocional da Pachola. 20% a mais, tá? Pra vocês saberem. Bom, deixa eu falar pra vocês então sobre o Cuiabano, o que o Renato falou e o que a gente viu. Quem me acompanha já sabe que eu falo do Cuiabano há muito tempo e digo que o Cuiabano é o melhor lateral que o Grêmio tem no elenco. Muitos acham que não, que não é verdade, que ele é novo, enfim. O que aconteceu ontem? O Renato resolveu mudar o esquema e tá adaptando o esquema dele de 3-5-2 ou 3-6-1, como vocês queiram achar melhor, ou 5-3-2, enfim. Ele deixou o Reinaldo como um ala mais fixo, talvez como um quarto zagueiro e deixou o Cuiabano na linha da frente. E aí ele explica isso na coletiva, o porquê do Cuiabano à frente. A gente já vem acompanhando, eu falo pra vocês, o Cuiabano tem um poder de ataque muito grande, mas ele tinha uma dificuldade na marcação e ele vem melhorando isso com o Renato. E o Renato explicou o porquê que utilizou ele. Ele deixou o Cuiabano, aquela meia pelo lado esquerdo, o Vina, um meia mais por dentro e o Galdino, um meia mais pela direita. O que teria isso? Ele ganha força pelos lados na marcação, que daria o primeiro combate ali. E aí eu falo aqui que teriam mais jogadores pra marcar, dando o combate e poderiam organizar melhor, pressionar melhor o adversário. E tem, claro, uma saída em contra-ataque com muito mais velocidade, porque o Cuiabano é sim um jogador forte, de velocidade também, assim como o Everton Galdino. Não tem tanta velocidade, mas é um jogador forte que ajuda a combater já a saída de bola do adversário. Então, tu tem três zagueiros, dois volantes, dois alas fixos fazendo a linha defensiva e dois meias que também dão o combate. O Renato achou uma nova forma de jogar. Vocês ainda acham que tá ruim? Eu tô começando a acreditar nesse time. E você? Comenta aqui. Daqui a pouco eu volto.